e fala galera do tudo beleza quem tá falando com vocês é o Fabio Anikin sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu vou estar fazendo um show que eles da nova genkai do shindolife que se chama Azenzenko e ela tipo a Namikaze ou os meteoro caindo tudo aqui meu parceiro a gente descobriu esse bug aqui deixei o meteoro se vocês quiserem que eu ensine esse bug aqui vocês deixem nos comentários mas é isso aí o foco não é no bug Master 2021 mas é isso bora tá indo lá logo para o vídeo então bora lá tá testando o primeiro ataque mas antes vai deixando seu like se inscrevendo no canal compartilhando vídeo com os amigos e não se esquece de estar ativando o sininho da notificação que vai tá me ajudando muito você não tem noção e é isso o primeiro ataque é meio que um counter porque você fica intangível vou tá pedindo para o meu amigo me atacar aqui vem quando eu falar para tu atacar tu começa a bater com o Suzano ou ou só como o Z mesmo que dá dano 3 2 1 já começa a bater como vocês podem tá vendo simplesmente fica intangível mas o ruim é que fica por muito pouco tempo galera eu acho que ele deveria aumentar mais o tempo porque na minha opinião é muito pouco tempo é tipo a para quando você para o tempo com a Namikaze o segundo ataque é tipo uma dama rasenga só que amarelo isso que eu acho meio ruim dessa habilidade que ela é toda reciclada tem Namikaze tem Namikaze rasenga tem o dama beleza que tem mais segurança ó não pode ir voando cara nem mas é isso bora tá testando o segundo ataque vem aqui na hora base para perto pode estar testando o Odama rasenga é que nem o Odama rasenga só que esse aqui é amarelo dá o mesmo dano um pouquinho abaixo é dá um pouquinho a menos de dano deixa eu tá testando aqui deixa eu primeiro tá me transformando e falando os os status para vocês dá 2.500 de chakra 2.600 de ninjutsu 3.000 de taijutsu 2.700 de hp e é isso fora que tem um ataque especial quando você defende e aperta C mas eu não vou estar demonstrando agora o primeiro é os ataques da habilidade vou tá usando o B que é o Odama rasenga dessa Namikaze aqui e bora tá vendo aqui basicamente você invoca um beleza coisa aí a não acertei deu quantos danos no bode digite aí que nem deu para ver essa merda deu 52k isso porque eu tô transformado então acho que deveria dar um pouquinho mais como sei lá 60 e pouquinho K de dano porque eu tô transformado dá uma rasenga dá mais dano que essa habilidade dessa Genkai eu acho muito errado isso tinha que dar mais dano então bora deixar de enrolação e bora para o último ataque aqui que é que nem o do Namikaze você dá o teleporte e se você tiver perto de mais play você vai teleportar em vários play diferentes mas como só tenho ele aqui na verdade bora tá indo lá no bado para madeirinha o tronco lá para tá testando tá apertando n vocês estão vão tá vendo que a mesma coisa basicamente é da Namikaze e bora lá vocês podem tá vendo eu saio me teleportando para todo mundo que tá perto como não tinha ninguém só o Nubado e os troca que eu me me teleportei para os tronco e para o Nubado e a última habilidade que é quando você defende e aperta o C é basicamente o Namikaze razenga por isso que eu disse que essa merda é toda reciclada eu não gostei muito dessa habilidade provavelmente eu vou estar trocando depois de estar gravando esse vídeo e é isso você tá defendendo e apertando C para você estar vendo é meio que o Namikaze razenga só que é amarelo tá apertando C aqui ele basicamente joga uma kunai invisível e eu errei meu amigo mas como vocês podem ter visto deu 58 mil de dano mais de 2000 que é o dano da kunai quando acerta no mais é isso o bonequinho corre bem rápido também com essa transformação corre mais rápido que o Sharingan quando você ativa isso aqui e a Kurama por exemplo você corre muito rápido mas é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like se inscreve no canal não se esquece de estar compartilhando o vídeo também que vai tá me ajudando muito e também não esquece de ativar o sininho da notificação para ter recebendo todos os vídeos e lembrando que se você quer ver como é que faz esse bug maravilhinho aí que meu irmão calma a gente eu vou ficar mais um meteoro aí ficou mais um meteoro assim você quiser tá vendo como é que vai fazer esse bug aí deixa aí nos comentários e se não tá mesmo não faça merda nenhum mas esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like se inscreve no canal compartilha com os amigos e eu não bale levando meteoro na cabeça é isso valeu falou